Esse creme de amido de milho E também creme de... Não é que eu me diferenciar, gente Creme hidratante pra cabelo Eu peguei esse daqui, ó É, é um controlador É até no meu E um pote de sorvete E uma colina Você pega um pote se quiser na sua casa Vou mostrar Vou pegar, mostrar o vídeo pra vocês A gente está estourando. Mas essa é a ideia. É isso aí. Eu vi no réu. Então vamos botar aqui. Tem que ir com a vida de mim. Tem que botar, gente, uma xícara. Não, de coração. Tem que relaxar. Aqui. Para o diabo, mãe, tu quer falar o que? É, mãe, tu quer falar o que? Acho que deu certo, Juvinha, deixa eu ver. Ah, deu certo. Então uma xícara de amido de milho. Então, gente, boa coisa do seu lado. Aqui uma xícara. E são três colheres de condicionador, creme de hidratação, qualquer... É que a mãe de minha avó é condicionador, mas... Eu vou botar três colheres. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? Nunca fiz isso. Colheres de sopa. A mãe de milho vem aqui, gente. Vamos ver. Diz que é a massinha nuvem, né, gente? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Então... Amido de milho é ruim porque ele é muito farelente. Ele joga muito a polícia. Eu acho que três colheres de creme não foi o bastante. Vou aplicar a mão? Com a colher. E depois pega com a mão, que eu tiver mais creme. Tá? Mas vamos mexer aqui um pouquinho. Eu vou mexer aqui, pessoal. Mas eu acho que não tem que botar mais. Mas tá ficando numa textura diferente já. E, gente, eu não uso esse creme mais, tá bom, gente? Por isso que eu tô botando, então... Jubinha voltando às antigas, do começo. É. A gente fazia a massinha, fazia isso lá. Parece que tá virando massinha na colher, gente. Menos no pote. A mãe de mim é pra indignar que ela queimou com a cor. Mas tá virando uma texturinha já, de massinha. Eu ouvi gente falando que não deu certo, mas acho que usou o creme errado. Mas parece a mesma textura do meu creme que a mulher usou ali no vídeo. Então, eu acho que vai dar certo. Eu não uso esse creme mais, por isso que eu não sei. Por isso que ele deixava o meu creme de celular. Ó, gente, tá virando uma textura igual o do negócio. Acho que vai dar certo. Ó, tá virando já uma textura. Então, gente, acho que vai dar certo. Até, gente, falou que deu errado, mas disse que usou... Com o formador normal. Esse é tipo um creme, uma pasta. Mas acho que é mais grossinho, então... Só toma aqui uma colher. Mas ó aqui, mãe. Vem ver. Ó. Tá virando alguma coisa já. É o que eu ia te comer. É chantilinho. Pode. Pode comer. A mãe de mim ela tá comendo agora. Mas é chantilinho. Mas tá quase pronto. Não sei se eu vou botar mais a noite mesmo. Que ainda tá meio preguente, tá, gente? Então, sei o que eu tô falando. Mas tá ficando... Não sei se dá pra ver direito, né? Mas tá ficando mais uma consistência. Acho que eu vou botar. Só que o da mulher foi certeira. Misturou, né? Juvinhas. Juvinhas. Tá ficando muito bom. Então, Juvinhas. Eu terminei de fazer. Só não ficou igual a moça falou. Só em uma xícara e só três colheres de creme. Eu tive que botar um pouquinho de cada de creme, de amido de milho. Pra chegar no ponto. Mas você tem que ir mexendo e botando, acrescentando mais. Não foi na medida certa. Eu vou ser honesta com vocês. Não foi na medida certa. Mas dá certo sim. É só você... Olha, gente. A lacinha. Fiz até uma sujeira. Mas a mãe de mim ela super aprovou, né? Ficou super bom. Mas a medida da moça não é igual. Não é igual. Você tem que acrescentar um pouco mais ou menos de milho. Pra chegar na... E fica super fofinho, gente. Fica melhor do que as outras receitas, eu achei. Fica bem aveludada. É. Fez um pouco de bagunça. Mas é porque o meu pote era pequeno também. Mas eu super aproveito, Juvinhas. Eu acho que super deu certo. Se você quiser fazer pro seu filho... Massinha da mãe? Olha lá. O da massinha? Massinha nuvem. Massinha nuvem. Deu super certinho pra mim. Eu achei. Então, mamães e pais... Se você quiser fazer pros seus filhos, saiba de uma coisa que é muito bom. E vocês vão gostar bastante. Mas tem que ir acrescentando um pouquinho de creme. Eu acrescentei mais amido de milho do que creme. Porque creme tava deixando aí mais... Tipo, muito mole. Aí eu fui acrescentando a amido de milho e ficou essa massinha. Gente, a massinha nuvem. Eu vou tirar foto... Você vai tirar foto de a massinha nuvem. Avis. Então, gente... Ih, ficou até uma massinha grande. Aí, depois disso, gente... Se você quiser acrescentar... Deu um bocado. Eu vou deixar assim mesmo. Acrescentar corante, você pode. Corante alimentícia é melhor. Tá, gente? Só uma dica aí. Deixa eu ver também. Aqui vai ser o Jubinha voltando a criança. Então, Jubinhas. Esse foi o vídeo da massinha nuvem. Que eu tô super aprovado. A mamãe e o Jubinha aprovou. Eu aproveitei. Mas, tem a dica que a mamãe e o Jubinha deixaram aqui inscrito pra vocês. Tem que misturar bastante e também acrescentar. Então, Jubinhas, foi esse o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.